Fudeu, me apaixonei de novo Fudeu, me apaixonei de novo Se esqueci seu rebolado, seu sentadinho gostoso Fudeu, me apaixonei de novo Fudeu, me apaixonei de novo Fudeu, me apaixonei de novo Se esqueci seu rebolado, seu sentadinho gostoso Fudeu, me apaixonei de novo Fudeu Bom dia, bom dia meu vovô Olha como a pessoa já acorda Com esse paraíso Olha o cabelo dela Deixei assim, ó Hoje, bem praiana Bem bagunçadinho E esse biquíni maravilhoso Que eu tô usando hoje Claro, da Chocolate Doce Olha, gente, que lindo As tampas desse verão Tá o mais lindo que o outro Tanto de biquíni quanto de maiô Eu tô amando essa coleção Tá maravilhosa Olha como o dia tá lindo Olha isso, gente Encina de onda Tá muito lindo o dia hoje Gente, olha isso Será que hoje vem desafio? Eu tava Tô querendo ir naquele ali, ó Ai, mas eu tô com muito medo Olha que lindo Tá lindo aqui Samara, ô Samara, ô Gente, olha as músicas Daqui de Rondônia Samara, ô Samara 10 aqui Porque eu vou ir na cachoeira Ai, meu Deus E ainda tem aqueles brinquedos Pra mim lá Gente, será que eu vou ter coragem? Olha Vai ser babado Que eu nunca vou Vocês sabem, nesses Tô rebolando Eu me apaixonei de novo Eu me apaixonei de novo Eu me apaixonei de novo Eu me... Vou te mandar um link aí Pra você entrar Negócio de loja Essas coisas assim Aí eu falei Ô mãe, manda um áudio aqui Pra eu saber se é você mesmo Aí eu liguei pra minha mãe Ela falou que uma amiga dela Mandou um link pra ela Conversando Não era através do áudio É através de mensagem Ela clicou nesse link Quando ela clicou Automaticamente O Instagram dela caiu Essa pessoa tá conversando comigo Como se fosse a minha mãe Então, gente, olha Não clica em link Às vezes a pessoa é o seu melhor amigo É seu parente Não clica em link Porque as pessoas hackeiam o seu Instagram E ficam conversando através de mensagem Sempre liga pra pessoa Ou pede áudio Tá bom? E aí, agora a pessoa postou uma foto No Instagram da minha mãe Vendendo o iPhone Então, cuidado, gente Pra vocês não cair em golpe, tá? 500 reais, né? Vai trabalhar não, vagabundo Vai trabalhar não, é? Vou tomar os 500 reais aqui, tá? Vá de ré, satanás A pessoa ainda quer os meus 500 reais Trabalhar, lavar uma roupa Você não quer não, né? Você não quer não Vai sair pegando o Instagram dos outros aí Hackeando as pessoas Você quer, né? Dá cara, meu amor Dá cara aqui, ó Você não vai trabalhar Lavar uma trouxa de roupa, tá? Você acha mesmo que eu vou pagar esses 500 reais? Mas nem aqui, nem na China Nem no Ceará, meu amor Nem ferrando, tá? Não vou pagar não Sabe por quê, gente? Vocês pagam o dinheiro Ele não devolve E ainda te bloqueia Ainda ferra com você A pessoa ter usado o Instagram da minha mãe, né, gente? Porque a minha mãe é leiga Ela não sabe muito dessas coisas Ela vai na inocência E aí eu falei bem assim Na hora Vem uma, sabe? Deus é tão bom Deus tá sendo tão bom na minha vida Que eu vou olhar o direct da minha mãe E vi lá que ela postou um iPhone A minha mãe não posta vendendo nada, gente Porque ela não precisa dessas coisas, entendeu? Ela tem Instagram porque ela gosta Entendeu? Então cuidado, gente Cuidado quando as pessoas te mandarem link Não clica nesses links E pra você que hackeou a minha mãe Sabe o que você faz? Eu te desejo toda a felicidade do mundo Mas de ré, assim, ó Bem longe de mim, tá? Que hoje a gente perdeu algo Mas amanhã você vai perder muito mais Isso eu tenho certeza Porque Deus tem mais a me dar do que a me tirar Tá, meu amor? Olha a minha cara de preocupado Saber que esse povo não gosta de mim Eu não tô nem aí, ei Pode falar mal de mim quando eu passo Esse é o peso do fato de ser lindo assim Olha, pra quem é de Rondônia Acompanha a minha amiga Jaque A mãe dela, a Geni Hackearam o Instagram da Geni Tão tentando dar o golpe de iPhone Então, ó Quem é de Rondônia Que tá recebendo essa mensagem Fala com a Jaque Porque é golpe E não é a mãe dela Meu cabelo tá um pouco assim Praiana Uma coisa tipo Uh Mas ele já me engongou, tá? Vou ver assim Que voodoo é esse? Tá parecendo a vassoura Vassoura Mas não dá um estilo praiana, amigo? Dá uma coisa praiana Tipo Vassoura, curu Pra vocês denunciarem a conta da minha mãe Depois se alguém cair No golpe A culpa vai ser de você Que tá aí em casa Sem fazer nada Gente É rapidinho pra denunciar Denuncia a conta Porque alguém vai cair nesse golpe Porque esse golpista Tá vendendo tudo com outra coisa Cabelo Olha isso Olha essa cor E esse liso Gente, Suede Arrasa demais Que escova maravilhosa São poucas pessoas Que eu posso falar aqui Que escovam cabelo bom, tá? E é por todo o Brasil E ele escova perfeitamente Gente, olha isso A gente tava elogiando Eu estava elogiando O trabalho dele Porque tem vários lugares Que às vezes eu vou fazer o cabelo Que não sabe escovar E eu só passo raiva Não tá saindo assim Mas olha como que a pessoa chegou Olha isso Uma mechinha que saiu Gente, o cabelo tá a fuar Fuar mesmo E agora, ó Maravilha Socorro, Deus Socorro, Deus Não para, não para Que eu amo assim Não pode me bater forte No meu porpozão Corpo em transe Suado Assim tá gostosinho Assim tá gostosinho Assim tá muito bom E não para E não para Tô amando assim Minha mãe tá toda Por um colchorzinho aqui Mãe Para de ficar vendendo Iphone TV Mesa Meu telefone Meu telefone Só tá Os peluncas Só tá Os bagaços Eu vou vender Iphone Para os outros De graça Gente O golpista Falou bem assim Filha, você tá aí Não sei o que Não sei o que lá Entra nesse grupo Meu maior ódio De chamar você De filho ainda Filha Ele que é um filho De uma ego Vai caçar um bode Para você E ela fez um novo Instagram Tá gente Colocar aqui Para vocês Seguirem ela Que ela tá Quase completando Olha Mil seguidores Olha a gente Nigro House Quezinha Velha É Obrigado Quem tá me seguindo aí Eu obrigado Tadinha A gente já tá Tudo aqui O brocochorzinho E a Bela E eu tô Taivosa ainda Tô Muito Impossível Postar coisa No Instagram Porque Minha mocha O Itália Mexia Agora Saiu Minha conta Do celular Tá no Instagram Também Tá babado Brocochorzinhas Eu morrendo de medo De ir no brinquedo Quero rir Eu já tô a meia hora aqui E eu tô com medo Olha só Ai senhor Ai Não, não vou aí Vai Por que tá fazendo o primeiro? Ai meu Deus Pode fazer xixi Aqui Não Pode Pode Não Não Pode Deve ser horrível Me olhar Caçar defeito E perceber Que um xoxuzinho Aqui não tem Vai Inclusive eu tô assistindo Em 4K Você jogando Esse veneno E meu bem Cuidado pra não engolir Se engasgar Toda vez que eu passar Vai Eu me apaixonei Eu morrendo de medo De ir no brinquedo Eu já tô a meia hora aqui E eu tô com medo Olha só Ai senhor Ai Eu vou te apoiar agora Entendeu? Espera aí que ele vai Ele sabe Ele vai dizer a hora Quem eu faço? Vai Começou? Vai Bora lá mostrar pra galera Como é que é Aqui no Vale das Cachoeiras Na boia A rocha vai Ai meu Deus Depois de 40 minutos Eu acho que eu vou Eu acho Vamos ver Você vai no primeiro Eu não vou no primeiro Eu não vou no primeiro Não, eu não vou aí Mas Por que eu tô no primeiro? Ai meu Deus Pode fazer xixi aqui? Não 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 amor Não vou não Vai Vai Ai meu Sem medo É só ali Mesmo Vai Vai Não Você tem que ser o primeiro Eu não quero ser a primeira Só tem que ser o primeiro Ele vai fazer igual o outro paraquedas Tô com medo Vai Não Só tem que ser o primeiro Vai já Dá medo É só a primeira Só a primeira E agora Só segura Tem que segurar muito Só passa as pernas aqui De barra do Tem que segurar muito Não Só pera Deixa o que eu tô com esse Ai meu Deus Não, não, não Não, peraí Amor, não, amor Não, amor Vai, amor Vai, amor Vai, vai Vamos, caralho Tô com medo É só aqui que dá Que dá um choque Amor, tô com muito medo Tá pior que o paraquedas Ah, se pulou de paraquedas Que nem se compara Nem, Deus Nunca se compara E abre Tem que ser o paraquedas Segura assim Tem que ser assim É, não, não vai É, assim, assim Pega, mas pega Senhor Vamos ver o negócio Sim Não, não vai